Enterrados em Cabo Frio, corpos dos irmãos que foram atropelados por caminhão ao saírem da escola. Segundo a polícia, a motorista não possui carteira de habilitação. Acusados de matar Marielle Franco e o motorista dela vão a júri popular. E ainda, dados apontam que fevereiro foi o mês que mais registrou acidentes de trânsito em Petrópolis. A maioria por causa da mistura álcool e direção. Então, quarta-feira, 11 de março, é notícia, é agora no seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Vamos até encontrar com o SBT Brasil com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro, de norte a sul do estado, está todo mundo com a gente, região serrana, região dos lagos, norte e noroeste. Alô, Costa Verde, sul fluminense, fique com a gente, tem muita notícia aí da sua região. A gente abre a edição de hoje falando desse caso. O policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz vão a júri popular, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Põe no ar. A Justiça do Rio aceitou o pedido do Ministério Público Estadual para que os dois acusados fossem levados a júri popular. Ainda não há data definida para o julgamento. Sete jurados vão decidir o destino dos réus. O crime completa dois anos no próximo sábado. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros. O policial reformado Rony Lessa é apontado na denúncia como o autor dos disparos. Já o ex-PM Elcio de Queiroz estaria dirigindo o carro usado no crime. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado, sem dar chances de defesa às vítimas. Rony e Elcio estão presos desde maio do ano passado na Penitenciária de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Até hoje não se sabe quem foi o mandante do crime. Os advogados dos acusados informaram que vão recorrer da decisão. São acusados, eu acredito que ainda tem muita gente envolvida nisso aí. Ainda tem muita coisa para ser esclarecida, né? Tem muita coisa por debaixo dos panos aí. Na tarde de ontem, um homem que não teve a identidade divulgada foi morto a tiros no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. Esse crime aconteceu na rua Francisco Teixeira Júnior. A Polícia Civil instaurou um inquérito para poder apurar o crime. Até o momento, ninguém foi detido. Eu vou para o intervalo, mas volto já já com outras informações. Segura aí. Voltamos no intervalo, vem nessa aqui. Vamos exibir agora o vídeo, o Bira vai rodar imagens aí para vocês. Essas imagens são da BR-116, isso aí é a descida da Serra de Teresópolis. Esse caso aconteceu na manhã de hoje. Olha aí, um caminhão pegou fogo, motoristas ficaram assustados ali, o trânsito foi bastante prejudicado na descida da Serra, houve bastante congestionamento. Mas, felizmente, aí os ocupantes do carro, do veículo, conseguiram sair a tempo sem ferimentos, o veículo foi consumido pelas chamas. Não há informações sobre como esse fogo começou, mas o melhor de tudo é que terminou bem, né? Os ocupantes conseguiram sair. E aí, quem desceu a Serra de Teresópolis pela BR-116 encontrou bastante dificuldade no trânsito na manhã de hoje. E o assunto agora é esse. Cinco pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira em Campos, os Goitacazes. Olha, todas são acusadas aí de assassinatos lá na região. A ação, que é uma nova fase da Operação Guadalajara, contou aí com agentes das Polícias Civil e Militar, que aconteceu em áreas de Guaruz. Três presos eram alvos de mandados de prisão e outros dois foram detidos em flagrante. Também foram apreendidos nessa ação um revólver e vários pinos de cocaína. A Polícia Civil prendeu três homens ligados ao miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco. Um dos suspeitos foi surpreendido em um quiosque da Praia do Recreio, na capital fluminense. Ele tem uma tatuagem em homenagem ao chefão da milícia. Quem conta pra gente é Isabela Veiga. Põe no ar. O cenário é paradisíaco, mas a ida praia não era lazer, e sim para prender um suspeito de integrar a milícia da comunidade do Terreirão, no Recreio Zona Oeste. Gabriel de Abreu Guarani, conhecido como Magrinho, era um antigo conhecido da polícia. Policiais civis já estavam investigando os suspeitos há alguns meses. Um deles, que foi preso na praia, já tinha contra si mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa. Ele era vinculado à milícia do já condenado pela justiça, o Wellington da Silva Braga, o Eco. E, atualmente, ele foi destacado para atuar na favela do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. O suspeito parecia não ter medo de ser preso. Costumava publicar fotos nas redes sociais exibindo uma tatuagem, que seria uma homenagem ao Wellington da Silva Braga, o Eco, o miliciano mais procurado pela polícia. E, para fazer uma alusão, para fazer uma referência ao líder do bando, que é o Eco, ele tatuou em uma das suas mãos 220, um dos apelidos do Eco, fazendo alusão 220 volts, por se tratar de uma pessoa nervosa, violenta e acelerada. O preso acabou revelando a agentes da Draco a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, o endereço de uma casa, onde estariam as armas usadas pela quadrilha. No local, dois homens foram encontrados e presos, suspeitos de integrarem a organização criminosa. Quatro revólveres calibre .38 foram apreendidos. Os suspeitos Fagner do Vale-Erem, o Xireque, e Rômulo Moreira Feu de Souza, o Billy, foram levados para a sede da Draco, no centro da cidade. Billy também costumava se exibir nas redes sociais, sempre na companhia de um fuzil. Os três vão responder pelos crimes de organização criminosa e posse compartilhada de arma de fogo. A Polícia Civil conta com a ajuda da população, né, e a Draco pede para que os cidadãos de bem entrem em contato, tanto pelo setor de desdenúncia, quanto pelos canais oficiais da Draco. Olha aí o que eu falo. Aonde esse camarada foi preso? Dentro da comunidade, onde a polícia entra todo dia trocando tiros com aquela velha forma de fazer segurança pública, né, de combater o crime dentro da comunidade? Não. Então, aonde o vagabundo estava? No quiosque, Praia do Recreio, Zona Sul, curtindo a vida. Porque o criminoso, é o que eu digo aqui, o criminoso, ele não vai se envolver no mundo do crime para ficar levando vida difícil dentro da comunidade. Ele vai dentro da comunidade, tira a grana que ele precisa, né, lá ele tem o exército dele, mas ele vai viver a vida em shoppings da Zona Sul, em praias, em casas boas. Então, para prender os chefões, não precisa trocar tiro com soldadinho em comunidade, botando em risco a vida dos moradores. E veja só essa história que chega aqui para a gente, uma história muito absurda. Veio lá de Barra Mansa, no final da tarde de ontem, tá, foi apreendido novamente um menor que estava foragido do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase, lá de Volta Redonda. Ele estava foragido desde outubro do ano passado. Segundo a Polícia Militar, o adolescente de 17 anos, ele foi encontrado entre suspeitos de envolvimento com o tráfico lá no bairro São Pedro. Mas aí veio a surpresa, né, surpresa maior. Foi quando os agentes comunicaram o fato à mãe do menor, infrator, que disse por telefone que iria à delegacia, mas após terminar de fazer o cabelo. É mole? A polícia não divulgou o crime que o adolescente cometeu, mas a pena era de 30 dias, mas ele fugiu um dia depois de ser detido no ano passado. O jovem foi levado, então, para a delegacia de Barra Mansa e depois retornou para o Degase. Terminar de fazer o cabelo. Será que ela terminou de fazer o cabelo agora? Deve ter terminado, né? Pois é. A Justiça do Rio determinou um desconto de 25% na conta dos consumidores da Companhia Estadual de Água e Esgoto. A CEDAI, a medida, é uma resposta aos problemas com o fornecimento de água que tem apresentado cheiro e cor em comuns em todo o Rio. Veja. Há dois meses, este restaurante carioca gasta 100 litros de água mineral por dia no preparo dos alimentos. Enquanto as torneiras não inspiram confiança por aqui, o dono vai ter, pelo menos, uma compensação parcial pelos prejuízos. É o mínimo possível que a gente pode aceitar nesse momento. Imagina aqui, você não pode usar água para cozinamento de uma massa, cozinamento de um risoto, cozinamento de um cozido. Não há essas características. A gente tem muito medo disso. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro determina que a CEDAI conceda imediatamente uma redução de 50% no valor da água tratada. Como os serviços de esgoto também são cobrados pela Companhia, o desconto final na fatura será de 25%. A liminar foi concedida após cinco tentativas de negociação coletiva. Inicialmente, o Ministério Público e a Defensoria Pública pediram um desconto de 70% no valor do serviço de fornecimento de água. Mas a decisão definiu um percentual menor. A medida vai beneficiar 9 milhões de consumidores em 64 cidades do Estado. E irá valer a partir da próxima conta, por tempo indeterminado, até que a água volte ao normal. A CEDAI admitiu que forneceu a água nessas condições e quem tem que provar que efetivamente está oferecendo uma água de qualidade é a CEDAI. A CEDAI informou que só vai se pronunciar quando for notificada. Se a determinação não for cumprida, a multa pode chegar a um milhão de reais por dia. O problema não está resolvido. Tomando banho, você percebe esse cheiro terroso muito forte. Pois é, está aí, né? Um desconto para os consumidores. Pelo menos surgiu alguma coisa. Agora, aquele lance de indenização, esquece. Eu, pelo menos, não acredito que vá ter. Recado importante, você já se vacinou contra o sarampo? Gente, é muito importante se prevenir contra essa doença. Em Três Rios, a Secretaria de Saúde está realizando a vacinação em pessoas de 6 meses a 59 anos de idade. Não deixe de procurar o posto central situado na Rua da Maçonaria ou a unidade básica de saúde do seu bairro. Para bebês de 6 a 11 meses, é oferecida uma dose da vacina. De um ano de idade a 29 anos, são aplicadas duas doses com intervalo entre elas. E, a partir de 30 anos, é dada apenas uma dose da vacina. Não se esqueça de levar com você a caderneta de vacinação. Quem perdeu a caderneta e não sabe se está imunizado, pode receber a vacina desde que não tenha recebido a dose há menos de 30 dias. Prefeitura Municipal de Três Rios, de mãos dadas com você. Muito bem, eu vou para o intervalo, gente. É bem rápido, é só para tomar uma água, mas volto já. Pois é, já pensou em colocar sua carreira profissional em outro patamar? Olha, a hora é agora, gente. Estão abertas as inscrições para a pós-graduação 2020 do Unifa A, Centro Universitário de Valença. São 15 cursos disponíveis para você se especializar numa instituição com mais de 50 anos de tradição. São cursos nas áreas de saúde, gestão, educação, odontologia e direito. Inscreva-se até 20 de março. Garanta lá 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, não perca tempo. Acesse aí unifa.edu.br. Pós-graduação Unifa A, sua carreira profissional em outro patamar. Tá legal, então? Vem comigo nessa aqui. E agora, gente, um dado que serve de alerta para motoristas e pedestres. Fevereiro foi o mês que mais registrou acidentes de trânsito este ano na cidade de Petrópolis. Os dados, eles são do Hospital Santa Tereza, que é referência no atendimento às vítimas. O Corpo de Bombeiros associa o número alto de acidentes, principalmente envolvendo motocicletas, aquela velha mistura que as pessoas insistem em fazer, bebida e direção. Veja com a Sabrina Borsato. Dados do Hospital Santa Tereza, referência no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito, mostram que 70 pessoas foram atendidas na unidade no mês de fevereiro. Em janeiro, foram 63. Parte delas socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que também sentiu aumento, que segundo o comandante, tem relação direta com o carnaval. A gente percebe que a maioria das vezes a pessoa nesse período mais festeiro, então ela acaba perdendo um pouco respeito às normas de trânsito, né? A questão do álcool é um problema a ser considerável. A gente teve uma ocorrência, uma grande quantidade de ocorrências relativas à condição de bebida e direção. E principalmente a condição de risco que a pessoa se põe ao dirigir dessa forma. Nos quatro dias de folia, foram 82 ocorrências nos batalhões de Petrópolis, Itaipave e Três Rios. Uma saída por hora. Um aumento de 40,54% nos acidentes de trânsito em comparação a 2019. A maior parte das ocorrências de trânsito registradas, tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo hospital, envolvia motocicletas. Das 70 pessoas que deram entrada no setor de trauma, 39 guiavam motos. Uma das vítimas foi o Douglas, de 23 anos. Ele teve uma perna amputada depois de um acidente de moto. Ele voltava para casa na madrugada do dia 21 de fevereiro, quando foi surpreendido por um carro que vinha na contramão. Quando eu entrei na curva, me deparei com o carro vindo, tirei. Nisso que eu tirei, eu peguei o lado do motorista dele e ele acertou minha perna. Douglas teve três paradas cardíacas e ficou sete dias no CTI. Em casa, já se vira bem com as muletas e também com a cadeira de rodas. Disse que conheceu um novo Douglas, mais forte e determinado. A ajuda da família e dos amigos tem sido essencial na recuperação. Juntos, estão organizando um almoço para arrecadar dinheiro para prótese, que custa em torno de 12 mil reais. Nessas horas difíceis que a gente tem que estar junto de pessoas que querem o nosso bem. E vamos caminhar para chegar até a prótese, para a gente ter uma vida mais normal possível. Veja só, a gente sempre fala aqui, chega a ser redundante às vezes, chato, porque a frase é a mesma, se dirigir não beba, mas parece que não adianta. Você fala mil vezes, as pessoas seguem misturando os dois. Principalmente em fevereiro, foi o mês do carnaval. A galera enche a cara. É um absurdo e pega a direção depois. Agora, outras notícias pelo Estado, vem comigo? Foram enterrados no final da tarde de hoje no cemitério do Jardim Esperança, os corpos dos irmãos que morreram atropelados por um caminhão quando saíam de bicicleta de uma escola municipal em Cabo Frio. David, de sete anos, morreu ainda no local. A irmã dele, Laila, de 11 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, de 28 anos, vai responder em liberdade por homicídio culposo qualificado, já que não possui carteira de habilitação. O motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar na BR-101 na altura de Rio Dourado, em Casemiro de Abreu. Anderson Pinto, assenciano, de 40 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A cabine do veículo ficou completamente destruída. As causas do acidente estão sendo investigadas. A polícia identificou o corpo encontrado carbonizado na estrada da Engazeira, em Macaé. Trata-se de Hércules, do Espírito Santo, nascimento de 20 anos. Segundo moradores do bairro, a vítima teria sido agredida a pauladas e levado golpes de faca até ser colocado dentro do veículo, que foi incendiado. Ninguém foi preso até o momento. Também em Macaé, foram presos em flagrante três suspeitos de terem participado do assalto à loja Casa e Vídeo, no centro da cidade. Um quarto elemento conseguiu fugir. O crime aconteceu na noite desta terça-feira. Um cliente conseguiu registrar o momento da chegada dos policiais militares. Com os criminosos, foram recuperados aparelhos celulares e dinheiro que haviam sido roubados. Uma pistola a 9mm foi apreendida. Ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual prendeu em Cachoeiras de Macacu três pessoas que levavam 12 quilos de drogas em um táxi na RJ 122. Cocaína e maconha, além de dinheiro e rádios transmissores, foram encontrados na bagagem dos passageiros. O TRI foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em Barra do Firaí, um motorista de 44 anos foi detido por dirigir embriagado pela BR-393. No banco traseiro do carro foram encontradas bebidas alcoólicas. O veículo também estava em situação irregular. A Polícia Militar retirou barricadas de ruas que dão acesso à comunidade da Baleeira em Campos dos Goitacazes. De acordo com a PM, os acessos à comunidade foram desobstruídos para garantir o direito de ir e vir para os moradores. A ação aconteceu após uma solicitação do Ministério Público. Já a RJ 148 continua interditada entre as cidades de Nova Friburgo e Subidouro. Um pedaço do asfalto cedeu e caiu por causa de uma erosão provocada pelas fortes chuvas no início de março. O Departamento de Estradas e Rodagem disse que trabalha no local, mas não deu prazo para a pista ser liberada. A unidade móvel de vacinação contra o sarampo da Secretaria de Estado de Saúde estará em Nova Friburgo, quinta e sexta. O atendimento será de oito da manhã às duas da tarde. A cidade tem 16 casos confirmados da doença. Esse foi o nosso giro de informações. Já está chegando a hora de ir embora, mas antes, Reinaldo, volta aqui comigo na 2. Tem abraço pra mandar. Alô, dona Vilma de Valença, sempre ligada com a gente lá no sul do estado. Obrigado, Valença, Vassouras, Pinheiral, Piraí, Coatiz, Rio das Flores. Olha como tem cidade. Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí, que ontem completou 130 anos de emancipação. Parabéns, Barra do Piraí. Obrigado, Sul Fluminense, pela audiência de todos os dias. Vem chegando o SBT Brasil. Voltamos amanhã. Tchau, até lá. Tchau, tchau.